Bom dia pessoal, hoje eu vou testar o equipamento do Helio Gomes, ele trouxe aí para a gente regular e fazer o tiro aí, até mais. Opa pessoal, um Scopecam aqui, vamos verificar aqui, super interessante, né? Fizemos uma pequena gambiarra aí, mas está funcionando bem. Uma Hatsang T-44, o alvo lá no fundo, deixa eu ver aqui, não dá para ver, mas lá no fundo é uma latinha, a 60 metros. Ficou levemente para o lado. Ficou bacana, né? Carabina Hatsang AT-44, vamos ver se dá para pegar uma latinha a 60 metros. Pista aqui, tipo. Queida, muito bom. Testando, latinha de energético a 35 metros, pista aqui, tipo. Alto, deu alto. Latinha de energético a 35 metros, vou mirar na base porque ele está um pouquinho alto a 35 metros, está regulado a 60. Pista aqui, tipo. Queida. É isso aí. Hatsang AT-44, 35 metros. Pista aqui, tipo. É. Muito bom. Pessoal, quem gostou, dá aquele like aí e até o próximo vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva para ajudar o canal, tá? Para postar mais vídeos aí. Até mais, pessoal. Muito, muito obrigado. De muito bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.